Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tira aqui, o ovo Cabelo, tira Matoleiro aqui Observe, fecha Estrangulo, empurro Passo uma, passo a outra Controle Jogo aqui, olha o ponto Ele deita Matoleiro Desce Entro Entro Passo Aqui, olha Trava Quebra o joelho Tira aqui Cabeleiro Tira Matoleiro aqui Observe, fecha Estrangulo, empurro Passo uma, passo a outra Controle Jogo aqui, olha o ponto Ele deita Um Um Tira Tira Tempo Tira Obrigado.